É, pessoal, os dias dos DOCs e das TEDs estão contados porque ainda esse ano, 2020, o Banco Central do Brasil vai lançar um sistema de pagamentos e de transferências totalmente novo chamado PIX. Nesse vídeo eu vou te explicar como que vai funcionar esse sistema e o que você vai precisar fazer para ter acesso a ele assim que ele for lançado. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube e sabe aquela coisa de você querer fazer uma TED ou uma DOC no final de semana e ter que programar para segunda-feira porque o sistema não funciona aos fins de semana ou de você querer fazer uma TED depois das 5 horas da tarde e não conseguir e ter que programar para o dia seguinte ou mesmo aquela coisa de ter que ficar digitando o nome completo do destinatário, CPF, número da conta, agência e tudo mais. E aí você erra um numerozinho, a operação não dá certo. Pois é, tudo isso aí está com os dias contados com esse novo sistema que o Banco Central do Brasil está lançando agora em 2020, um sistema chamado PIX. Ele é um sistema de pagamentos e de transferência de dinheiro que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, é um sistema que vai funcionar sem interrupção nenhuma. E outro detalhe, ele vai ser instantâneo. Quando você fizer uma transferência de dinheiro ou um pagamento, o valor vai ser creditado para outra pessoa, para outra conta, em no máximo 10 segundos. Lembrando que hoje em dia TEDs e DOCs não são instantâneos. E outra coisa legal desse novo sistema PIX é que você vai poder fazer a sua transferência ou seu pagamento apenas sabendo o e-mail da outra pessoa, o CPF ou o CNPJ dela, ou então o número de celular do destinatário. Isso vai fazer com que tudo seja muito mais simples, muito mais prático e com menos chances de erro. E você vai poder também usar QR Code para fazer esses pagamentos e essas transferências. E esse sistema também vai poder ser utilizado pelos comerciantes, seja de lojas físicas ou mesmo dos e-commerces, para você fazer também os seus pagamentos de forma muito mais simples e muito mais rápida. E também o próprio governo vai poder usar o sistema PIX para arrecadar taxas e impostos. Ou seja, nesse sistema, qualquer pessoa vai poder fazer um pagamento ou uma transferência para qualquer outra pessoa. Pode ser pessoa física para pessoa jurídica, pode ser pessoa jurídica para pessoa física, pode ser um particular para um comerciante, pode ser um comerciante para o governo, um comerciante para o particular, enfim. Qualquer pessoa vai poder pagar, qualquer pessoa, por esse sistema. Vai ser um sistema nacional controlado pelo Banco Central do Brasil, mas que vai ser operacionalizado pelos bancos e pelas instituições financeiras. Ou seja, a princípio, não vai ter um aplicativo do PIX. Ele vai funcionar por meio do aplicativo do banco em que você tem conta, seja ele um banco grande, tradicional, seja ele um banco digital, ou mesmo uma conta de pagamento. E outra coisa interessante, ele vai ser totalmente gratuito para as pessoas físicas. Então, se você ainda tem conta num banco que cobra para você fazer TEDs e DOCs, não se preocupe, porque com o PIX você não vai ter que pagar nada. E para os comerciantes, os lojistas, as pessoas jurídicas que quiserem usar esse sistema para fazer os seus recebimentos, haverá taxa, mas o Banco Central sempre ressalta que ele quer fazer com que esse sistema concorra e seja mais barato do que as soluções que existem hoje no mercado. Então, a princípio, vai ser uma forma de fomentar a concorrência e provavelmente vai reduzir os custos dessas transações para os comerciantes, os lojistas, todas as pessoas jurídicas que precisam receber dinheiro, receber pagamentos. E eu vou te mostrar a partir de agora como que esse sistema vai funcionar na prática, porque vocês sabem que eu sempre mostro as coisas na prática. Antes disso, eu só quero te lembrar de você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito, ativar todas as notificações, compartilhar esse conteúdo com os amigos, com a família. Isso é super importante aqui para nos ajudar a fazer o canal crescer e a levar essas informações e a educação financeira para mais pessoas que estão precisando dela. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a própria simulação que foi feita pelo Banco Central do Brasil de como o sistema vai funcionar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do seu banco, seja ele o Banco Tradicional, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, ou o seu banco digital, Banco Inter, Banco C6, Banco BS2, ou mesmo uma conta de pagamento, como o Nubank, o PicPay, o PagBank, que esteja participando desse projeto do Banco Central. Um detalhe importante, todas as instituições financeiras que tiverem mais de 500 mil clientes são obrigadas a participar do PIX. As que têm menos de 500 mil clientes, a princípio, não serão obrigadas. Mas então, você entra lá no aplicativo do seu banco, da sua conta de pagamento, e aí vai ter uma opção chamada PIX, um botãozinho chamado PIX, como você estava visualizando aqui na tela. Aí você vai escolher se você quer fazer um pagamento ou um recebimento de dinheiro. Se for um pagamento, você vai escolher a forma de identificar o destinatário, que pode ser pelo número de celular da pessoa, pode ser pelo CPF ou CNPJ, ou também pelo e-mail dessa pessoa. Aí você digita lá a informação e o sistema vai trazer os dados completos daquela pessoa, para você conferir se você está fazendo o pagamento para a pessoa certa. Se você, às vezes, digitar um número errado, uma letra errada, pode ser que ele puxe os dados de uma outra pessoa. Aí você vai ver que não é a pessoa para quem você quer, de fato, pagar. Aí você volta, corrige os dados, e aí ele vai apresentar os dados da pessoa correta, e aí sim você vai fazer o pagamento. Uma coisa super, super simples, super prática. Aí basta que você insira o valor do pagamento, vai digitar sua senha, e pronto, está pago. Você já vai receber um recibo eletrônico, e o destinatário do dinheiro também vai receber um recibo eletrônico. Uma outra forma de usar esse sistema é via QR Code. É muito semelhante ao que as contas de pagamento e aos próprios bancos disponibilizam já nos seus aplicativos. Só que, hoje em dia, você só consegue usar esse QR Code se você estiver fazendo um pagamento para uma outra pessoa que tenha conta naquele mesmo banco ou naquela mesma conta de pagamento. Por exemplo, um cliente do Nubank para outro do Nubank, do PicPay para PicPay, do Banco do Brasil para Banco do Brasil. E nesse sistema Pix, não. O QR Code vai ser universal. Então, você pode ter conta no Nubank, o seu amigo ou a pessoa para quem você vai pagar ter conta no Bradesco, e você consegue gerar o QR Code e fazer o pagamento pelo QR Code do sistema Pix. E também, ele vai poder ser usado no e-commerce. Então, por exemplo, você entra na sua loja lá para fazer uma compra pela internet. E aí, quando você chega nas formas de pagamento, sempre aparece cartão de crédito, boleto bancário, e a partir de então, vai poder aparecer também o Pix para você fazer o pagamento da compra por meio do sistema do Banco Central do Brasil. E, por fim, você também vai poder pagar impostos e taxas para o governo usando também o sistema Pix, o que deve, com o tempo, eliminar essa questão de DARF e outras guias de pagamento e de recolhimento que são super chatas e burocráticas. E aí, você me pergunta, como que eu faço para ter acesso a esse programa? Como que eu faço para participar do Pix, para poder usar o Pix assim que ele for lançado? É o seguinte, o Banco Central informou recentemente que, a partir do dia 5 de outubro, ele vai liberar o cadastramento das pessoas nesse sistema. Ou seja, a partir desse dia, você vai poder fazer o seu registro da chave de endereçamento. Na prática, é fazer o seu cadastro nesse sistema. Como que você vai fazer isso? Você vai acessar o aplicativo do seu banco tradicional, banco digital, conta de pagamento, que esteja participando do Pix e vai fazer o seu cadastro. Aí, no dia 3 de novembro, agora de 2020, o sistema vai começar a funcionar em fase de testes. E no dia 16 de novembro, agora de 2020, vai ser o lançamento e ele vai funcionar para todo mundo de forma abrangente e completa. Então, tudo indica que vai ser um grande sucesso, uma forma de baratear as transações, tanto para as pessoas físicas que, às vezes, ainda pagam TEDs e DOCs nos seus bancos, como também para as pessoas jurídicas que precisam receber dinheiro. Vai ficar tudo mais simples, mais prático, menos burocrático. Vai dar para fazer os pagamentos e as transferências só com o seu celular, você não vai mais precisar de cartão, não vai precisar de mais nada. Só com o celular você vai resolver a sua vida. Então, vamos aguardar mais detalhes sobre esse lançamento do Pix. Eu vou continuar atualizando vocês aqui nos vídeos, conforme as coisas forem evoluindo. E eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que você seja, assim como eu, eu serei um dos primeiros usuários do Pix, porque eu acho que realmente vai ser um sistema muito, muito legal, super inovador. Desejo um forte abraço para você, muito sucesso e não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse sistema. Fui!